Boas-vindas à nossa introdução aos relatórios comerciais. Sua conta na Amazon Seller Central dá acesso a vários relatórios comerciais. Você pode usá-los para ajudar a identificar tendências de vendas, reconhecer seus produtos de alto desempenho e descobrir novas oportunidades para expandir seu negócio. Para acessar seus relatórios comerciais, clique no ícone de menu no canto superior esquerdo do Seller Central, passe o mouse sobre Relatórios e selecione Relatórios de Negócios. Você chegará à página de painel de vendas, que fornece um resumo de suas métricas de vendas. Use essas informações para identificar tendências e agir rapidamente. A sessão de panorama de vendas exibe seu desempenho atual de vendas e pedidos. Use a sessão de Comparar vendas para analisar as suas vendas em relação com o desempenho do pedido de ontem, no mesmo dia da semana anterior e no mesmo dia do ano passado. Personalize essas visualizações selecionando um intervalo de datas personalizado ou gestão logística. Em seguida, clique em Aplicar para atualizar a página. Você também pode filtrar marcando as caixas de seleção na sessão de Comparar vendas e alterne entre Exibição de gráfico e Visualização de tabela. Seu resumo de vendas é atualizado cerca de uma vez por hora, portanto, revise regularmente. No lado esquerdo da página Painel de vendas, você verá vários relatórios comerciais organizados por data, ASIN e outras categorias. Clique no nome de um relatório para abri-lo. Recomendamos começar com o relatório Vendas e Tráfego da página de detalhes por produto Child. Ele inclui informações sobre o desempenho de seus produtos e cada uma de suas variações. Se seu produto tiver variações, esse produto será considerado o item ou ASIN Parent. E suas variações serão consideradas seus itens ou ASIN Child. Por exemplo, se você vender uma camiseta em tamanhos e cores diferentes, a camiseta representará o código ASIN Parent. As variações da camiseta, como o azul e M, representam códigos ASIN Child. O relatório Vendas e Tráfego da página de detalhes por produto Child é organizado pelos códigos ASIN Child para que você possa comparar o desempenho de variações diferentes do mesmo produto. O prazo padrão para esse relatório é de um mês, mas você pode escolher um intervalo de datas específico que gostaria de revisar. Há muitas maneiras de interagir com o relatório para ajudar a embasar suas estratégias de negócios. Classifique a coluna Vendas de Produtos Pedidos em ordem decrescente para ver quais variações de produtos têm mais vendas unitárias. Classifique a coluna Vendas de Produtos Pedidos em ordem crescente para ver quais variações de produtos têm menos vendas unitárias. Classifique a coluna Visualizações de Página Total em ordem crescente para ver quais dos seus itens os clientes encontram com mais frequência ou em ordem decrescente para ver quais eles encontram com menos frequência. Se um produto não está vendendo bem, mas tem um alto número de visualizações de página, recomendamos precificar o produto de forma mais competitiva. Se as visualizações de página forem baixas, você pode revisar formas de aumentar a sua visibilidade com um cupom ou uma campanha de Sponsored Products. Para alguns relatórios comerciais, não se incluem automaticamente os dados de reembolso e devoluções. Clique em Mostrar barra ocultas colunas e selecione as caixas de seleção ao lado de Unidades reembolsadas. Taxa de reembolso e valor das reivindicações. Depois, clique em Salvar colunas. Assim como no painel de vendas, você também pode modificar o relatório para mostrar um intervalo de datas personalizado. Marque a página em seu navegador ou copie e cole o URL em suas notas pessoais para salvar os parâmetros dos relatórios selecionados. Se você quiser baixar esse ou outros relatórios de negócios, selecione FazerDownload.csv na parte superior da página do relatório. Para obter mais informações sobre as métricas incluídas no relatório de Vendas e Tráfego da Página de Detalhes por Produto Child, selecione Mais Informações na parte superior da página ou clique nos títulos das colunas. Também recomendamos o uso dos relatórios comerciais de Vendas e Trânsito e Desempenho do Vendedor. Você pode usar o relatório de Vendas e Trânsito para revisar suas métricas de áreas de vendas em um gráfico de linhas ou em uma tabela detalhada. Cada uma das colunas da tabela inclui um ícone que revela uma lista suspensa quando clicado. Clique no ícone para remover uma métrica do seu relatório, adicionar uma métrica ao gráfico de linha ou ler uma breve descrição do que ela mede. O relatório de Desempenho do Vendedor ajuda você a entender a satisfação do cliente. Aqui estão algumas das métricas deste relatório. A métrica de Taxa de Reembolso mostra a porcentagem de seus pedidos que estão sendo devolvidos ou reembolsados. A métrica de Índice de Avaliações Negativas Recebidas calcula a porcentagem de seus pedidos que receberam avaliação negativa no dia listado na coluna Data. Por fim, as métricas por semana e por mês permitem que você visualize as informações de satisfação do cliente recebidas nesses prazos. Você também pode selecionar datas personalizadas para o relatório. Isso conclui nossa introdução aos relatórios comerciais. Como próxima etapa, recomendamos personalizar seus relatórios e determinar quais relatórios, métricas e prazos funcionam melhor para entender o desempenho da sua loja. Obrigada e boas vendas na Amazon!